Olá, bem-vindos mais uma vez à Casa Portuguesa. Eu sou a Célia e este é o nosso canal. Esta é a nossa Casa Portuguesa, que é nossa, que é vossa, que é de todos nós. Hoje venho-vos ensinar a fazer uma sopa, que é uma canja, que é tida por canja natalícia ou sopa canja rainha. Creme rainha, canja rainha, pronto. É feita com galinha do campo. Eu tenho aqui, ainda a vou lavar, ela está partida, já teve congelada, e é meia galinha do campo. Leva um caldo, a galinha vai ser cozida num caldo, que vai levar uma curgete, ou uma abobrazinha verde, conforme há sítios, cada sítio chamam de uma forma, aqui na nossa zona, uma curgete, à qual se tira, assim. Isto, as verduras só servem para fazer o caldo, mais nada. Naquele tacho, ali, tenho a ferver já, a cozer, duas dúzias de ovos de coderniz. Está aqui o ovo de coderniz, é este ovo pequenino, não precisas mostrar a marca. Já está. Não faz mal. Estava a brincar. É estes ovozinhos, assim, pequeninos, que são de coderniz, vêm dentro destas caixinhas. Estas caixinhas são ótimas, não as deitem fora para quem tem meninos para fazer tintas na escola. São maravilhosas, lá estou a pensar uma coisa em outra, porque gastam muito pouco, e é muito bom porque depois não têm que andar a lavar as coisas. Podem deitar a forminha fora. Agora, vou partir para a panela, vou usar a panela de pressão, vou usar aqui a panela de pressão, e para a panela de pressão vou partir no acrojeto aos pecados, para fazer o caldo. Vou descascar e colocar lá dentro duas cenouras, uma cebola, umas folhinhas de salsa e a galinha. Vai tudo a cozer. As folhas da salsa hoje são muito grandes. Isto é quase salsão, mas não é a salsa. Só que é uma salsa grande. Vamos pôr assim. Não é posta à folha, é posta assim aos raminhos. Que eu vou lavar. E, como isto é para fazer só caldo, até os próprios talos da salsa podem ir. Pronto. Um bom bocado de salsa. Vou lavar. Já lá está a correr e duas cenourinhas. Agora vai a salsa. Vou ligar já o lume. Para ir aquecendo. Desliguei. Para ir aquecendo. Pronto. Já está ligado. E vou colocar cerca de um litro, litro e meio de água. Que vai ter que dar, como é óbvio, para cobrir os legumes e a galinha. Agora vou descascar a cebola e vou pôr. Vou limpar a galinha e adicionar. Já acrescentei a cebola. Agora já tenho a galinha aqui toda limpa. A galinha tem que levar algumas partes de gordura e de pele, porque ela depois vai ser toda desfiada. É só mesmo para fazer o caldo. É uma galinha do campo, por isso é uma galinha gorda. Vamos juntar os pecados da galinha, que já estão todos limpos e muito bem lavados. Vamos usar esta receita, que vive da gordura da própria galinha. Por isso ser feita com galinha do campo. Galinha de aviário não vale a pena, porque não vai ter a gordura suficiente para dar sustento ao calor. E depois, ela não é feita com arroz, ela é feita com farinha de arroz. O caldo será feito com farinha de arroz e levará umas amêndoas. Mas disso, até lá, nós iremos vendo por partes. Pronto. Tenho aqui as partes todas da galinha. Vou acrescentar um pouquinho só mais de água filtrada. Agora, eu ia dizer, esta canja vive da gordura da própria galinha e depois de um pouco de manteiga que levará. Não é temperada com azeite. Pronto. Agora, vou pôr os ovos que continuam aqui a acabar de cozer. Vou tapar, vou pôr sal. Peço desculpa. Passei aqui o braço por cima, peço imensa desculpa. Vou já pôr um bocadinho de sal para ir dando gosto ao caldo. Pronto. E vou tapar a panela de pressão. É para ser mais rápido. Para não estar aposto. Pronto. Já está. Vamos colocar aqui. E vamos deixar até a galinha estar cozinhada. Depois teremos que coar o caldo. Já volto. A nossa galinha já está cozida. A panela está a perder a pressão. Estão a ver? A telha podia tirar mais um bocadinho. Ela está cozida. De qualquer modo, vamos acabar. Deixar porque ainda temos coisas para fazer. Os ovos já foram cozidos e já estão descascados. Eu tive que eu me ajudasse a fazer isso. Depois vão-se cortar ao meio, no sentido longitudinal. Vai-se fazer isto a todos. Entretanto, a amêndoa. Vai-se fazer isto a todos. Que já vem laminada. Aquilo é a amêndoa selecionada. Foi a melhor que eu consegui comprar. Eu vou passá-la, torrá-la um bocadinho na sartã. Acabar aqui os ovos. Depois já venho torrar a amêndoa na sartã. Pronto. A sartã está bem quente. E eu agora com esta amêndoa laminada. Que já está laminada. Vou torrá-la ligeiramente. Vou tentar, não deixá-la queimar. Porque esta parte é complicada. São cerca de 200 gramas. O frango tinha 1,460 kg. A galinha tinha 1,460 kg. Estão a ver mais ou menos. São cerca de 200 gramas de amêndoa. Eu gosto mais de fazer isto no fogão. Agacho, sou sincera. Porque há sempre um... Pode-se mexer de maneira diferente. Aqui é impossível estar... E assim com a... Com o colher de pau nunca é tão coisa... Com o colher de pau nunca é tão bom como... Com o colher de pau nunca é tão bom como... Com o colher de pau nunca é tão bom como... Com o colher de pau começa logo a torrar muito em alguns lados. Porque ele estava bem quente. E o que eu gosto é de fazer assim, pular. Fazer assim, pular. Que é para ela ir... Não ir queimando. E ir... Torrando. Por igual. Neste fogão. Um bocadinho mais complicado. Vou tentar a canhota, mas... Não prometo nada. Não, não vai. Tenho mesmo que lhe dar assim com o colher, porque a canhota não consigo ter o mesmo movimento, O pulso que tenho com o direito, mas já não consegui, porque agora não lembro. Mas a amigua vai torrando. Vai ficar aqui bem torradinha. Isto é uma canja rica, daí ela ser uma canja natalina ou natalícia, ou canja creme rainha. Por quê? Porque leva... É rico nas amêndoas, é rica no ovo de codorniz, que já estão todos partidinhos, e na própria galinha, que convinha ser da melhor qualidade possível. A galinha agora é de campo, mas claro, não é. É de compra, não é. É de campo, mas esta não é caseira, porque eu não tenho galinhas. Pronto. Vou continuar a deixar assim torrada. Estão a ver? É evitar que a amendoa que queime muito, mas que vá ficando bem torradinha. Pronto. Continuar a tirar a nossa amendoa. Isto leva algum tempo. Tem uma pontinha dos dedos. Não é para qualquer pessoa. Não façam isto, que isto não é para qualquer pessoa. Tem uma pontinha dos dedos que é. Ela já está a começar. Vai, salta um bocadinho de amendoa para cima da placa. Não há problema. Ela já está a começar a ficar torrada. E nós vamos daqui já apagá-la. É bom quando ela fica toda mais torradinho, mas... Está bom. Também não vou estar a esforçar. Pronto. Está bom. Está torrada. Temos aqui a nossa amendoezinha torrada. Está ótimo. Vamos tirá-la. Neste sítio, vamos começar por pôr o nosso tacho ou panela que vamos utilizar. Eu tenho que abrir mesmo a panela de pressão. Ela já perdeu a temperatura toda. Vamos abrir. A temperatura não, a pressão toda. Pronto. A galinha está cozida. Ela cozeu cerca de... Na pressão, um quarto de hora. Ela é para desfiar. Vamos aproveitar aquele caldo. Agora vou tirar aqui a galinha para fora, que é para depois a podermos, para ela arrefecer. Aqui é os pratos da galinha. Uma pata. Por acaso não gosto. Estava a lavar lá o lindo. Quem gostar também pode pôr alho francês. Eu acho que por acaso não pôs. Mas um bocadinho de alho francês também fica muito bom. Também é muito bom para dar gosto ao caldo. Penso que as partes da galinha já estarão a ter. A galinha aqui para arrefecer. E isto agora é o caldo. Capaz de haver para a pele mais bocadinhos. Depois a gente no coador tira. Aqui é de um bocadinho. Mas isto é de pele. Mas no coador tiramos. Ela vai para ali. Para arrefecer para o lado. E este caldo, quando estão a ver, é um caldo rico. Porque ele já aqui tem gordura. Que é a gordura da galinha. E aqui neste tacho que tem à frente. Que já está a começar até a aquecer. Um pouco porque o lume estava. Não foi que eu estivesse ligado. Mas porque o lume estava. Eu vou começar por derreter. Peço desculpa. Mas foi que já meti uma amêndoa à boca. Uma boa colher. Bem cheia. Assim. Uma boa pressão de manteiga. A manteiga tem assim que caramelizar. E quando a manteiga tem este aroma acaramelizado. Vamos colocar. Para esta quantidade. Cerca de umas 6 colheres. Talvez umas 6 colheres. Farinha de arroz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa ser muito cheio. Toda a gente também vê. Pronto. E vamos neste caramelizado. Da manteiga. Que está a ganhar logo aqui uma cor muito intensa. Que tem a ver. Hum, este cheiro desta manteiga. Assim, alóte. Que é mesmo manteiga de vaca. Não é margarina. Isto é um prato rico. Não vamos desperdiçá-lo com situações que não há necessidade. Agora, vamos pescar um coador. Pense que posso acrescentar até mais uma filhinha ainda. Isto aqui é sempre muito dúbio. É até ela ficar mesmo em um ponto de areia. Pense que é uma areia grossa de praia. Pronto. Vamos ficando neste ponto de areia. E estão a ver qualquer coisa que havia de mais perradinho lá em baixo no tacho depois de aparecê-lo. Vamos começar a adicionar-lhe, aos poucos, coco coador. Coador. Vamos começar-lhe a adicionar o caldo. Vou pedir aqui ajuda, alguma ajuda. Aqui a assistência técnica. Também ainda não disse olá hoje, amigo. Então. Olá, boa tarde. A minha assistência técnica, ultimamente, é mamãe, estou com a amiga de falar. Ainda mais a minha filhada. Olha. Está à esquerda, a canhão está a deixar isso um carnal. Eu queria ter que pôr o caldo todo. Pronto. Isto o caldo agora adiciona-se aqui aos pouquinhos, porque tem que-se fazer esta farinha. É como se fosse quase um molho branco ou um molho bechamel. Vai ter que derreter toda neste molhinho. Eu já volto. Preciso aqui de ajuda. O caldo está aqui para parar para cozer. Estes legumes, apesar de não entrarem aqui tão bocadinho de galinha, eu vou pôr. Apesar de só servirem para o caldo, eu gosto de os amassar assim, porque eles deitam sempre alguma coisa. Vão aqui uns bocadinhos ainda de carne, que eu ainda vou tirar. Isto é mesmo o fim. E agora vamos deixar cozinhar, enquanto vou desfiar a galinha, para depois lhe colocar, então só no fim, a amêndoa. Caso fiquem com alguns grumozinhos da farinha, porque pode acontecer, tenham sempre a oportunidade de passá-la ou por um passador, ou coador, ou meter-lhe a varinha mágica. O liquidificador, o que quiserem ou o que tiverem. Bom, agora vou desfiar a galinha, enquanto o nosso caldo aqui coça. Este caldo tem que-se ir sempre mexendo, porque ele vai engrossando. E, por exemplo, aqui eu estou a achar que ele até está a ficar um bocadinho grosso. Eu provei, está delicioso de gosto, mas se calhar vou deixar, vou deitar um pouquinho de água mais. Depois tem-lhe os ovos, a galinha. Vou acrescentar agora um bocadinho de água. Ele vai ter que ferver mesmo. Mais uma chave, não uma chave nem meia de água. Pronto, a água adicionou na quantidade que quiser, porque ele ainda vai ter que ferver e já está a ficar quase papinhas. E não é para ficar, é para ficar um caldo de... De caldo de sopa, não? De papa. Ainda tem aquilo tudo para levar, por isso vamos continuar a mexer. Tenho ali ajudantes, continuo a desfiar a galinha, que está muito quente. E depois já vamos voltar com o resto. Eu tenho que estar sempre a mexer, no entanto, ela começa, já acrescentei mais água, porque está na espessura ideal e já começou a levantar fervura. Assim que começa a levantar fervura, voltamos a colocar toda a galinha desfiada. Desculpa, mas este bocadinho não. Toda a galinha, que já está livre de ossos e peles, está para dentro. Pronto. E agora voltamos a deixá-la ferver, mas já mexendo com a galinha, para a galinha se ir desfiando. Peço desculpa que passei o prato pela frente. Para a galinha, e vai fazendo mais um bocadinho, e o facto de ir mexendo ajuda a desfiá-la mais um bocadinho. E os sabores irem-se interligando. No fim, depois vamos ter que voltar a provar o sal, toda essa situação, porque, como se acrescentou água, vão a ver, ela está um creme grosso, está um caldo espesso. Agora com a galinha toda, agora ainda tenho os ovos para levar e no fim a amêndoa, para não ficar também uma coisa muito pesada. Está aqui uma colherinha. Eu vou provar. Se está ótimo, a precisar apenas de mais uma pedrinha de sal. Como ela já levantou o farvulhante, eu vou baixar o lume. Mais um pouco. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Vem como a galinha já anda aqui a... O caldo já está cozido. Agora é uma questão de queremos deixar apurar um pouco mais ou menos. E ao arrastar do caldo, ou seja, quando está pronto, deita-se-lhe a amêndoa e os ovos. Há quem prefira até deitar só os ovos, ou arrastar, ou até ou passar para a terrina, e a amêndoa depois no próprio prato. Isso fica ao critério de cada um. Deitar só por cima ou deitar dentro da própria chela. Eu, pessoalmente, vou deitar também à altura de se comer, porque é o crocante da amêndoa que lhe vai dar a graça especial e também o sabor. A amêndoa, se houver algum bocadinho que tenha torrado mais, retira-se. Pronto. Ela está mesmo... Para mim, está no ponto. Já está a esfiar toda, por isso vou apagá-la. Agora vou buscar a terrina, vou buscar as outras coisas para colocar e depois já fazemos a finalização. Pronto. Esta é a nossa canja de Natal, canja natalina ou canja rainha. Eu, por nome, faço assim. Coloco os ovos. Isto é apenas um terço da quantidade que foi feita. Cerca de um terço. E vou mostrar à hora de servir. Isto deve ser servido sempre muito quente. Quando estão a ver, tem muito ovinho e muito... Eu até gosto mais dela com menos grossura. Sou sincera, com menos... Isto estou a tirar. Tem que se tentar tirar assim. Eu gosto dela com menos carne e com menos ovos. Mas é uma canja muito rica. E gosto de deitar a amêndoa assim por cima, à altura de se provar. De se comer. Agora vou provar. Por que eu adoro esta canja? Deve ser por ser de rainha. Por favor, façam-me. É deliciosa. A canja, com o gosto da amêndoa, é simplesmente fantástico. Façam, experimentem. Espero que gostem. Quem gostar, mande dizer se gostou. Porque eu gostava muito de saber. Quem fizer e gostar, mande um comentário. Mas não se esqueçam de uma coisa. Inscrevam-se no canal. Partilhem. Isto é a tradição da mais pura, da mais antiga. Nossa. Há muita gente que não conhece. Dê-o a conhecer. Partilhem. Inscrevam-se. Acionem o sininho. Para irem recebendo as novas notificações de outras receitas. E até porque virão espelhosos, coscorões e mais umas coisas de Natal agora. Até lá. Deixem-me os comentários. E, muito importante, sejam felizes com o saudável. Coisas que viam dos nossos antepassados. Beijinhos grandes da Casa Portuguesa. E, muito importante, sejam felizes com o saudável. E, muito importante, sejam felizes com o saudável. Obrigado.